O Abra Roda O Abra Roda Tindolelê Tindolelê Tindolala Batendo palma Tindolelê Batendo palma Tindolala Batendo palma Tindolelê Tindolelê Tindolala Mandando beijo Mandando beijo Tindolelê Mandando um beijo Tindolala Mandando um beijo Tindolelê Tindolelê Tindolala Dá um pulinho Tindolelê Na pipoquinha, pipoquinha Tindolala Na pipoquinha Tindolelê Tindolelê Tindolala No cafuné No cafuné Tindolelê No cafuné Tindolala No cafuné Tindolelê Tindolala Tindolala Bem-vindo à nossa live Brincante hoje Com canções de roda E de trem Bem-vindos Quem quiser participar É só levantar a mão aí pra gente Daqui a pouco a gente Chama as pessoas pra entrarem aqui no vídeo com a gente E agora A gente vai fazer uma canção Que é um cipó Um cipó que vira uma roda Ele chama Cipó do Miroró Conseguiu? Você tá? Oh minha gente vem a ver a volta do meu cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Oh minha gente vem a ver a volta do meu cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Eu convido o Hugo pra entrar nesse cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Oh minha gente vem a ver a volta do meu cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Eu convido o Leonardo pra entrar nesse cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Oh minha gente vem a ver a volta do meu cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró E eu convido a Mariana pra entrar nesse cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Oh minha gente vem a ver a volta do meu cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Eu convido o TJ, a Tati, Luísa, o Lucas, todo mundo pra entrar nesse cipó Todo mundo é todo mundo pra entrar nesse cipó Eu também sou bela no cipó de Miroró Essa canção tem no CD do Pandalele Um CD muito lindo, cheio de canções brincantes Quem é educador deve conhecer Quem ainda não conhece, precisa conhecer um projeto da UFMG É um CD que já tem mais de 10 anos Mas é um material muito precioso para educador Organizado pelo professor Eugênio Itadeu Agora a gente vai fazer uma que chama Serpente A Serpente é uma brincadeira de trem Literalmente formando uma serpente E quando você chama a pessoa, a pessoa passa por baixo da perna Da cabeça da serpente Vai virando aquele rabão de serpente E cada um segundo que passar, vai passar debaixo de duas pernas O terceiro debaixo da serpente E aí vai seguindo Até todo mundo pro último vai passar debaixo daquele tanto de perna E vai virar o rabicózinho da serpente Essa é a história da serpente que desceu do morro Para procurar o pedaço do seu rabo Você também, você também, você também é um pedação do meu rabão Essa é a história da serpente que desceu do morro Para procurar o pedaço do seu rabo Você também, você também, você também é um pedação do meu rabão 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 A próxima é a brincadeira de roda, é uma roda-trem A gente faz uma roda-trem, ou seja Roda-trem, 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 assim, assim Todo mundo começa com a mão no ombro do vagão da frente Nessa roda-trem Mas é uma brincadeira muito difícil Começo pelo texto, que o texto é difícil Eu vou perguntar, assim, ó Dona pata Aí a gente responde Patinho Seu pato Patinho Cadê os patinhos? Patinho, patinho, patinho Quá, quá, patinho, patinho Quá, quá, patinho, patinho Quá, quá, patinho, patinho Quá, quá, patinho Patinho, patinho, patinho Para facilitar, em vez de segurar no ombro do vagão da frente A gente vai segurar na cintura do vagão da frente Dona pata Patinho Seu pato Patinho Vai andando na roda-trem Patinho, patinho, patinho Quá, quá Patinho, patinho Patinho, patu Quá, quá, quá Patinho, patinho Para facilitar, vamos segurar no joelho do vagão da frente Dona pata Patinho Seu pato Patinho Cadê os patinhos? Patinho, patinho, patinho Quá, quá, patinho, patinho Quá, quá, patinho Quá, patinho, patinho Quá, patinho E pra acabar, pra ficar muito fácil A gente vai segurar no pé do vagão da frente Dona pata Patinho Seu patô Patinho Cadê os patinhos? Patinho, patinho, patinho E todo mundo acabando o chão Essa brincadeira eu aprendi com um grupo de escoteiros A gente fazia muito ela no Vale de Aquitinho No Maricuti a gente fez muito Nas nossas oficinas brincantes E aí quando a gente foi pra Guiné-Bissau A gente fez ela com os educadores Que a gente conheceu lá, os artistas, os professores E aí eles ensinaram uma versão De um patinho lá que a gente começou a chamar De patinho africano Em vez de ser em roda, pode ser em roda também Pode ser em trem também, mas pode ser em qualquer lugar Pode ser um pelotão de patinhos E aí a gente vai Essa brincadeira do patinho africano Você muda o jeito de falar E aí o pelotão de patinho Responde à medida Do que foi estimulado na sua chamada Por exemplo O patinho anda O patinho anda O patinho anda O patinho anda Agora a gente vai cantar uma música Que a gente aprendeu Uma brincadeira de roda Que a gente aprendeu lá em Belém do Pará Chama A Dança do Anjo É uma roda em dupla Então fica Um dá a dupla Fica na roda de dentro O outro dá a dupla Na roda de fora E aí eles dão a mão Parece uma sarabanda Aquelas danças do período de elizabetano E aí quem tá na roda de dentro Vai Como se fosse o voo andorinha Da quadrilha Vai mudar de dupla Vai rodando Até chegar na sua dupla original E a coreografia é assim Vamos fazer o que faz comigo Fazer a coreografia Que vocês verem É melhor eu vou fazer Não, ele vai tocar É? Ah Um, dois, três e... Essa é a dança que o anjo ensinou Essa é a dança que o anjo ensinou O anjo foi embora e a dança que ficou O anjo foi embora e a dança que ficou De novo Essa é a dança que o anjo ensinou Essa é a dança que o anjo ensinou O anjo foi embora e a dança que ficou O anjo foi embora e a dança que ficou E aí a roda de dentro anda E a roda de fora fica, não é isso? Exatamente E a gente pode ir brincando, acelerando o tempo também Muito bem Essas e outras canções de roda Vocês encontram também nos instantes brincantes No YouTube do Maria Cotia Está lá de uma outra forma organizada Aqui a gente está brincando de fazer essas oficinas Com os educadores que estão aqui junto com a gente Então tem um objetivo também De esse caráter de oficina E não de espetáculo Mas assim, de depois dessa vivência aqui hoje Vocês façam na turma de crianças de vocês Entre a família, entre os filhos Que essas brincadeiras se recriem da forma de vocês Ai, ai Vamos fazer uma brincadeira que é clássica no Maria Cotia Ela não faz mais parte do nosso espetáculo na roda Mas já fez por muitos anos E a gente faz ela sempre em oficina Às vezes a gente, pra matar a saudade A gente faz ela no na roda também, que é o andar de trem Eu vou andar de trem Você vai também Só falta comprar passagem Passagem pro velho trem Parou Deitinho pra cima E mais pra cima E mais pra cima Tabeci pro lado E mais pro lado E mais pro lado E tchutu tchá Tchutu tchá Tchutu tchá Tchutu tchá Tchutu tchá Tchutu tchá Eu vou andar de trem Você vai também Só falta comprar passagem Passagem pro velho trem Parou Deitinho pra cima E mais pra cima E mais pro lado E mais pro lado E mais pro lado E mais pro lado É outra sala Roda Valentim Ela pode ser brincada Em casais E também fazer a ideia De uma pessoa Da dupla E circulando Fazer como Voando a orinha Então músicas típicas Assim Que a gente pode brincar Nas festas de agosto Que a gente pode brincar Nas festas juninas E essa é uma canção Que tem um refrão E ela tem quatro versos Então fica mais ou menos assim Roda Valentim Valentim Traz, traz Roda Valentim Que ele é um bom rapaz Roda Valentim Valentim Sou eu Roda moreninha Que esse par é meu Roda Valentim Valentim Traz, traz Roda Valentim Que ele é um bom rapaz Roda Valentim Valentim Sou eu Roda moreninha Que esse par é meu Quando a lua Clarear Vou pra rua Namorar Naquela terra Baiana Onde canto Sabia Deixa a lua clarear Roda Valentim Valentim Traz, traz Roda Valentim Que ele é um bom rapaz Roda Valentim Valentim Sou eu Roda moreninha Que esse par é meu Roda Valentim Valentim Traz, traz Roda Valentim Que ele é um bom rapaz Roda Valentim Valentim Sou eu Roda moreninha Que esse par é meu Tico, tico No sertão No sertão Roda Na vera Quem é dono Não ciúma Quem não é Que é ciúma Deixa a lua clarear Roda Valentim Valentim Traz, traz Roda Valentim Que ele é um bom rapaz Roda Valentim Valentim Sou eu Roda moreninha Que esse par é meu Roda moreninha Valentim Traz, traz Roda Valentim Que ele é um bom rapaz Roda Valentim Valentim Sou eu Roda moreninha Que esse par é meu Cê de lá e eu de cá, Ribeirão passou no meio Cê de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e me deixa o amor clarear Roda Valentim, Valentim, traz tragas Roda Valentim, que ele é um bom rapaz Roda Valentim, Valentim, sou eu Roda Moreninha, que esse par é meu Roda Valentim, Valentim, traz traz Roda Valentim, que ele é um bom rapaz Roda Valentim, Valentim, sou eu Roda Moreninha, que esse par é meu No estado de São Paulo, não precisa mais chover Basta os olhos do meu bem Para o mato enverdecer Deixa o amor clarear Roda Valentim, Valentim, traz traz Roda Valentim, que ele é um bom rapaz Roda Valentim, Valentim, sou eu Roda Moreninha, que esse par é meu Roda Valentim, Valentim, traz traz Roda Valentim, que ele é um bom rapaz Roda Valentim, Valentim, sou eu Roda Moreninha, que esse par é meu Essa música vocês encontram também no CD Roda que Rola, que é um espetáculo do grupo ponto de partida de Barbacena, tem uma versão linda dela lá Aquele CD é todo lindo, né gente? Todo mundo tem que ter isso, essa preciosidade Tem nas plataformas de áudio também, por aí, vocês podem encontrar Agora uma canção que a gente aprendeu lá no Piauí, chama A Dança da Carrapeta Lembrando que essa música tem muitas e muitas versões, várias letras, depende de região Tem gente que é a dança da carroxinha Tem gente que é uma dança sensacional A nossa que a gente aprendeu é assim A dança da carrapeta é uma dança singular Que põe um joelho no chão, oi, que faz amor chorar Mariana sacode a saia, Mariana rica os braços Mariana tem dó de mim, oi, Mariana tem dó de mim, oi, Mariana deu um abraço A dança da carrapeta é uma dança singular Que põe o joelho no chão, oi, que faz amor chorar Leonardo sacode a saia, Leonardo arriba os braços Leonardo tem dó de mim Leonardo me dê um abraço A dança da carrapeta É uma dança síndola Que põe o joelho no chão Que faz o amor chorar Ou o sacode a saia Ou o barriga aos braços Ou o gol tem dó de mim Ou o gol me dê um abraço A dança da carrapeta É uma dança síndola Que põe o joelho no chão Que faz o amor chorar DJ sacode a saia Andréia e dois braços Ou quem me atenta de mim Para me dê um abraço Agora a gente vai fazer uma que se chama Nandaias A Nandaias vem lá do sul É brincadeira lá do sul Do Rio Grande do Sul Daquela região E ela na verdade não tem nenhuma harmonia A gente fica numa nota só e canta assim Nandaiá, Nandaiá, vamos todos Nandaiá Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar Põe essa perna, se não servir essa Põe essa outra, passa por cima da bolsa Arrudeia, arrudeia, arrudeia Fica de joelhos Põe a mão na cintura Para fazer misura Olha a palma Olha o pé Olha a palma Olha o pé Nandaiá, Nandaiá, vamos todos Nandaiá Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar Põe essa perna, se não servir essa Põe essa outra E passa por cima da moça Arrudeia, arrudeia, arrudeia Fica de joelhos Põe a mão na cintura Para fazer misura Olha a palma Olha o pé Olha a palma Olha o pé Aí E ela pode ser brincada acelerando, né? Cada hora mais acelerada Ela começa bem devagar Em roda, né? E aí todo mundo vai acelerando Pra ficar impossível de cantar Agora a gente vai fazer uma canção Que ela é bem popular no Brasil Chama Indoeu E é uma canção de origem portuguesa E a gente brincou muito dela também lá na África Eu lembro que em São Tomé É uma das brincadeiras mais brincadas lá Que se contaram pra gente Então vamos fazer essa brincadeira portuguesa Indoeu, indoeu a caminho de Viseu Indoeu, indoeu a caminho de Viseu Encontrei o meu amor Ai, 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 que lá vou eu Encontrei o meu amor Ai, Jesus, que lá vou eu Ora, cruz, cruz, cruz Ora, traz, traz, traz Ora, cruz, cruz, cruz Ora, traz, traz, traz Ora, chega, chega, chega Ora, reda lá pra trás Ora, chega, chega, chega Ora, reda lá pra trás Indoeu, indoeu a caminho de Viseu Indoeu, indoeu a caminho de Viseu Encontrei o meu amor Ai, Jesus, que lá vou eu Encontrei o meu amor Ai, Jesus, que lá vou eu Ora, cruz, cruz, cruz Eu sempre tive essa dúvida Eu achava que a reda era uma coisa mineira Mas por essa música já usava o que pode ser portuguesa Ou então adaptação mineira Agora a gente vai fazer outra canção super popular no Brasil Que chama Maninha E essa canção vocês podem encontrar Na montagem do Grupo Galpão de Romeu e Julieta Tem o disco também disponível nas plataformas Vocês encontram uma versão linda dela cantada lá nesse espetáculo Você gosta de mim, oh maninha Eu também de você, oh maninha Vou pedir a seu pai, oh maninha Para casar com você, oh maninha Se ele disser que sim, oh maninha Tratarei dos papéis, oh maninha Se ele disser que não, oh maninha Morrerei de paixão, oh maninha Palma, 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 oh maninha Pé, 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 oh maninha Roda, 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 oh maninha Abraça quem quiser, oh maninha Essa é uma brincadeira Essa é uma brincadeira de roda Mas a gente brinca que é uma história cantada também De outro tempo Sempre bom pra gente cantar as canções de outro tempo E pensar nos tempos de hoje Mesmo que a gente seja contra as coisas que aconteceram em outros tempos É importante a gente pensar nisso junto com as crianças também Agora a gente vai fazer uma outra canção Que vem lá do sul do Brasil Chama Oh Meu Belo Castelo Quem ensinou pra gente foi o Sérgio, né? Sérgio, no... Beijo, Sérgio E essa brincadeira são duas rodas, né? Uma roda é o povo E a outra roda é o castelo Quem vai ser o povo que vai ser o castelo? Eu sou o povo Pode ser? Eu vou fazer... Ou você é o povo? Eu posso ser o povo Tá, eu sou o castelo Nós somos o castelo Nós somos o castelo O cara de graça Mas... Vou chegar aqui pra ver um pouquinho Pra ficar... O povo ficar perto do castelo, né, gente? Isso tem que acontecer um dia Pelo menos que seja aqui na brincadeira Começa Oh meu, oh meu belo castelo Mata, tira, tira Mata, tira, tira O que vós quereis Mata, tira, tira O que vós quereis Mata, tira, tira Eu quero um menino Mata, tira, tira Eu quero é um menino, matatiratirarei Qual dele será? Matatiratirarei Qual dele será? Matatiratirarei Será um bubu, matatiratirarei Será um bubu, matatiratirarei E o que dão em troca, matatiratirarei E o que dão em troca, matatiratirarei Um beijinho do Raul, sim, matatiratirarei Um beijinho do Raul, sim, matatiratirarei Nós dizemos que sim, matatiratirarei Nós dizemos que sim, matatiratirarei Ó meu belo castelo, matatiratirarei Ó meu belo castelo, matatiratirarei O que vós tereis, matatiratirarei O que vós tereis? Nós queremos outro menino Qual deles será? Matatiratirarei Pal dele será? Matatiratirarei Nós queremos o Leonardo Matatiratirarei Nós queremos o Leonardo Matatiratirarei Eu dou por ele O que dá um por ele O que dá um por ele Matatiratirarei Que é que vim Seja enche a nada Por esse possession Um beijinho da Violeta Matatiratirarei Um beijinho da Violeta Matatiratirarei Nós dizemos que sim Matatiratirarei Nós dizemos que sim, patatina tirarei Uma que chama bambu tirabu Uma brincadeira de roda E aí quando fala o nome da pessoa que vai ser tirada Aí você dá a volta E ela fica, tá todo mundo virado pra dentro da roda Aí a pessoa que foi tirada, ela fica pra fora Até todos ficarem tirados pra fora Botando pra fora da roda E depois a gente desvira Bambu tirabu Aruera matadeira Tirará O Hugo para ser Bambu, bambu Tirabu Aruera matadeira Tirará Leonardo para ser Bambu, bambu Tirabu Aruera matadeira Tirará Mariana para ser Bambu, bambu Tirabu Aruera matadeira Tirará O Cláudio para ser Bambu, bambu Tirabu Aruera matadeira Tirará Rosana para ser Bambu, bambu Tirabu Aruera matadeira Tirará A Cássia para ser Bambu, bambu Aruera matadeira A Cássia para ser Bambu, bambu Tirabu Aruera matadeira Tirará Berinjela para ser Bambu, bambu Bambu Tirabu Aruera matadeira Tirará Todo mundo para ser Bambu Bambu Essa bambu Tem uma versão dela Parecida com ela A gente acha que elas são primas São irmãs Que é o apambu Que a gente cantou na live Passada, né? Sim Então quem quiser É só acompanhar lá Está disponibilizado no nosso Youtube Essa live De canções De cânones e contracantos Então tem o apambu lá Que é a primeira irmã dessa E agora a gente vai fazer A nossa despedida Nossa última canção De trem Que é aquela Que a gente adora fazer Que está dentro Do nosso espetáculo Na roda Que é o trem Do seu Matias Saindo diretamente Aqui da toca da cutia E para a sua casa Você conhece o seu Matias Aquele que o trem pegou Você conhece o seu Matias Aquele que o trem pegou Coitadinho do seu Matias A mão dele ficou assim Coitadinho do seu Matias A mão dele ficou assim O senhor não conhecemos Aquele que o trem pegou O senhor não conhecemos Aquele que o trem pegou E o senhor não conhecemos, mas queremos conhecer Coitadinho do seu Matias, com o pelo dele ficou assim Coitadinho do seu Matias, com o pelo dele ficou assim Você conhece o senhor Matias? Aquele que o trem pegou? O senhor não conhecemos, mas queremos conhecer Você conhece o senhor Matias? Aquele que o trem pegou E o senhor não conhecemos, mas queremos conhecer Coitadinho do senhor Matias, a língua dele ficou... Muito obrigada! Essa foi a nossa oficina brincante Canções de roda e canções de trem Esse é um projeto viabilizado por meio da lei estadual de incentivo à cultura Muito obrigada pela participação de cada um de vocês Vai ficar disponível no nosso YouTube por algum tempo Então quem quiser assistir e rever, pode assistir por lá Essa semana tem a última live Canções Peneiradas, a gente espera vocês Beijo, gente! Até a próxima! Tchau! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!